Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo da TV Transporta Brasil sobre a vida em movimento. E hoje nós estamos no Cartódromo da Granja Viana para apresentar uma novidade para vocês, que é o primeiro caminhão eletrificado de competições no mundo todo, que vai estrear na Copa Truck nessa temporada 2023 pela equipe R9 Volkswagen Caminhões e Ônibus com o Felipe Jafoni. E a gente vai mostrar esse caminhão que tem motor diesel e também motor elétrico e vai ter diversas novidades em relação à potência, dinâmica veicular. Então vem com a gente para conhecer de perto esse caminhão novinho em folha. Vamos lá. O que ele tem de novidade aqui? Todo o know-how que nós temos desde 2017 em trabalhar com o e-delivery, no desenvolvimento do software do e-delivery e poder estar trazendo com a nossa engenharia, suportando esse projeto aqui com o Felipe, com a Jafoni Electric, esse novo desenvolvimento desse caminhão, primeiro caminhão eletrificado do mundo. E trazendo todo o nosso know-how exatamente no desenvolvimento de software, que é a parte mais complicada hoje de um veículo elétrico. O desafio é o que não falta nesse caminhão eletrificado. Eu estou muito feliz e disposto a trabalhar nesse desenvolvimento. Acho que é um desenvolvimento para a categoria. A gente precisou fazer de uma forma com que quando ele funcione não leve uma vantagem técnica muito grande. Aliás, nenhuma. Senão o custo da categoria sobe muito. Então a gente optou por um motor elétrico que vai na frente do motor a combustão, ele vai empurrando o motor a combustão, a bateria fica atrás. No caso, é um motor que pode chegar até 100 cavalos de potência por poucos segundos numa volta. Depende muito da aplicação da bateria. Então a gente precisa desenvolver essa eletrônica, que é o mais complicado, é você chegar nessa eletrônica e fazer ela conversar com o motor a combustão e ter esse ganho. Então a gente vai estar trabalhando junto, entre os parceiros e o promotor, para a gente ter um produto diferenciado e que a gente consiga fazer uma aplicação que dê para correr, desenvolvendo, sem levar uma vantagem e não ter muita desvantagem no regulamento. A galera que acompanha a Fórmula 1 sabe que eu gosto de um volante, eu falei, não, então vamos tentar fazer um volante parecido com o da Fórmula 1, mais ou menos, a versão um pouco mais para baixo. Mas daí a Jafone Electric que desenvolveu esse aqui. A gente tem, eu trouxe alguns botões lá que a funcionalidade antes estava no painel para cá. Mas o mais importante, para falar da novidade, são esses dois botões aqui, os giratórios e depois esses dois. Então aqui na tração é o motor elétrico, quando eu seleciono aqui o quanto que eu quero dele de 0 a 100% e depois aplico a potência aqui no botão, que a hora que eu aplico aqui vai no pedal do acelerador, entra junto com o acelerador com o motor a combustão. O vermelho é a regeneração, então para eu conseguir regenerar a bateria eu faço a mesma coisa, eu escolho o quanto que eu quero aplicar o motor elétrico, se ele tem 100 cavalos para frente, ele tem 100 para trás. Então eu preciso saber o momento certo de colocar a regeneração, porque se eu coloco muito trava a roda traseira, então eu seleciono a quantidade aqui e depois dou no botão, é a hora que entra a aplicação do motor, da regeneração do caminhão, que ele deixa de utilizar a parte dos freios traseiros para regenerar o motor. Pelo regulamento, Jafone não pode utilizar o puxo elétrico de seu caminhão durante as corridas. Mesmo assim, ele foi o primeiro vencedor do ano, chegando em primeiro lugar na corrida 1 de Goiânia em março, e mostrando o seu talento e a boa saúde do motor diesel de seu caminhão Volkswagen na pista. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, deixa aquele joinha que ajuda muito o nosso trabalho, e não se esquece de se inscrever no nosso canal para receber as notificações sobre a vida em movimento. Ah, e também de entrar aqui no nosso portal para notícias sobre o transporte todos os dias. Eu sou o Léo Doca e vejo você no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho